e segura segura pegar a peneira olha só tava tudo dentro do tijolo aí gente põe aqui vai levar dentro do litro que é mais fácil para carregar jejum gente ó pra isso bonito né foi com as dois aí segura pra não cair jejum gente uma isca boa hein vamos ver o que que nós pega lá vamos pegar mais lá uns lambarii do feneirão né ai 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 desculpa gente isso aqui é uma isca que aguenta muito tempo cuidado não vai cair Rosco um tanque da morenita aí e aí escoltam a morenita aí ó põe o tijolo lá dentro gente e já entra dentro do tijolo Olha o gato querendo comer peixe, olha, umas 10, até esqueci de contar, mas acho que já foi umas 10, aí ó, já entrou, olha que maravilha de milho aí gente, olha, logo logo vai ter milho para nós fazer A roça de um colega aí gente, olha como é que está, estão passando o beira nela aí, olha que benção de Deus, olha a pedelinha, vai gritando para espantar as onças Olha gente, estamos indo aí na caminhada aí, daqui a pouco nós chegamos no rio né, e o grito para espantar a onda Sai do enrosco, sai do enrosco o trem, quase que eu caio ali no enrosco, olha aí gente, olha que maravilha, está vendo aí, olha que nascente de água linda Tem peixinha, é, tem lambarizinho ainda já dentro, olha, que benção, olha, vamos ver se nós chegamos no rio gente, se não tiver de enchente Já andou dando uma chuva, uma chuva roda boa Tá vendo o rio gente, está vendo o rio da bruta aí, dentro da água aqui no rio, olha, onde ela virou ali, olha Olha aí, olha, não sei se está pegando bem a câmera, mas dá para ver certinho lá, olha, onde ela virou lá, olha, na areia, olha Esse tipo um oito ali, olha Aí, olha E é sucuri gigante né, Xabadeu? É Pegar mais umas riscas ali gente, vamos Pegar os bruta, acompanha aí Ó, viemos para essa outra, outra lagoa aqui, que lá não deu coragem não né? Não O rastro de uma sucuri gigante lá Aí, vamos bater aqui, para pegar umas iscas aqui Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem fosse a noite Agradecer a Deus aí gente, por a vida Por a saúde, por nos proteger Livrar de todo o mal e todo o perigo, não é Xabadeu? É Gente, pegamos os lambari, mas os bichos estão espertos hein Esse é por causa do frio, está tudo escondido Mas, pegamos uns dez hein Muito obrigado a todos que estão do outro lado da tela, curtindo, compartilhando, assistindo o vídeo do começo ao fim Seja bem-vindo, vamos ouvir de uma pescaria né, Xabadeu? É Que Deus abençoe a todos vocês Se inscreve, compartilha Vamos ver o que que sai para nós na pão da linha hoje né, Xabadeu? Se inscreve, compartilha para a gente sininho E o grito para espantar ontem Deus, Deus no comando, bora para a pesca A água está um pouco barrenta E está fria Vamos ver o que que vai sair para nós Estão trazendo as riscas aí, jejum, lambari É Xabadeu? É Vamos que vamos aí Vamos pescar em um poção que tem embaixo aí Numa curva, onde a água faz um rebojo Andar no meio do mato aqui com essa Gãozol não é fácil não O pior foi a entrada na água fria A primeira entrada na água fria para bater o peneirão É de rupiar Aí depois parecia que a água estava até morna Olha que rebojo top Isso que já está aqui no jeito Para jogar lá Né Xabadeu? Né Xabadeu? É Que ele já está arrumando as outras aí também Aê Bruto Aê gente Primeiro Lapa do dia hein Xabadeu Ó Segura ele aí Vai vir Quantos quilos? Então dois quilos Pega mais né? É Aí gente Isso aqui é o mandi Mandi prata Mandi palmito Mandi polaco Tem um mando de nome Top de linha hein Tiraram aqui Vamos deixar ele para isca né Xabadeu E uma isca para pegar piranha Mais um bruto na ponta da linha ó Quantos quilos Xabadeu? Dois quilos Outro Outro mandi Tá tendo bastante mandi palmito hein Corre com esse pô Corre com esse pô Vamos que vamos aí gente Pegar mais Uh Peguei Pegou o primeiro do dia Xabadeu? Primeiro Um quilo Um quilo Um quilo É Aí ó Opa Opa Olha Hoje é o dia dos mandi palmito Xabadeu? É Aí gente Ó Mais um Bonito Quais quilos? Três quilos Três quilos Já vai Põe aí Tá vindo Ó Mais um aqui na ponta da linha hein Xabadeu? É Ó Uh Sai do rosto pro outro Se enrolou na rotaria hein Capê? Tá Tá Ó Olha Hoje é o dia deles hein É o dia dos mandi palmito É Mais um Quais quilos Xabadeu? Dois quilos E de enrolo Um quilo Um quilo lá Três Põe aí Olha o bruto pra soltar Gente Tão mudando de ponta aí Eu grito pra espantar um Xabadeu Uh Tão mudando aí pra outro ponto aí Vai acompanhando aí Opa Uh Ó Ah Bruto Aí gente Hoje é o dia deles mesmo hein Xabadeu Olha só Tamanho desse aqui gente Achei Olha Eita bruto criado hein Olha Top hein Bruto Tamanho Olha só Xabadeu Olha só Xabadeu Tamanho do Lapa Aí gente Mandi palmito também Aí bruto hein Xabadeu Bruto Quantos quilos esse bruto Xabadeu? Três quilos Aí ó Vai lá soltar ele lá Vamos pegar mais É gente já saiu bastante monte de palmito né Xabadeu? É Os outros peixes Os outros peixes não tá querendo dar cara não Você pegou o chorão também né? É Água barrenta ó Vamos ver o que que sai mais pra nós aí Toma aí com As varas na água Conzão na água E vai gritando pra espantar as onças Xabadeu Ó Ó Poção top de linha ó Vamos ver se tem alguma bruta aqui na varinha aqui É Xabadeu Puxou? Opa Vai uma bruta aqui ó Olha Joaninha Quanto quilos Xabadeu? Quanto quilos Xabadeu? Vou pegar mais Uh É gente Vamos fazer rastro aí A água tá bastante fria Bem Bem gelada mesmo Não saiu os Os bruto aí os Uma de palmito Uma de polaco Uma de prata É o mesmo Hoje só foi o dia deles por aqui ó Vamos tá Encerrando a pescaria por aqui Levando O latão Que tinha feito Ela tinha feito a ceba ali Vamos tá fazendo a ceba em outro lugar agora né Xabadeu? É Quanto quilos? Seis quilos E o grito pra espantar onde? Uh Aô Aô Você viu? Respondeu lá É isso aí gente Se inscreve Compartilha Assiste o vídeo do começo ao fim Graças a Deus Foi boa pescaria Fique-se todo com Deus Dá força pra nós E até o próximo vídeo aí Em nome de Jesus Cristo Se inscreve e compartilha pra gente sim Valeu É Encarar o brejão agora de volta né Xabadeu? É Sim Aí ó É Obrigado. Aqui está o mar. Aqui está o mar. Aqui está o mar.